Mais uma vez aqui, na Tower Bridge, ponto de Londres, que eu vou mostrar já já, aqui o rio Tamiza, ali atrás um dos centros econômicos daqui de Londres, a Liverpool Street. E agora, a ponte de Londres, Tower Bridge. Daqui a pouco, ela vai ficar toda iluminada com as luzes daqui, vai ficar uma coisa muito bonita, um espetáculo. A ponte de Londres. E aqui, esse espaço de convivência, na orla do rio, uma coisa realmente incrível. Esses espaços aqui, são espaços onde as pessoas, nós temos aqui, empresas, sedes, eles não fecharam essa parte aqui, e deixaram essa área aqui para os pedestres. Um espaço de convivência, muito bom. Um espaço para a cidade. Enquanto de um lado, nós temos aqui, decisões econômicas, muito importantes. Nós temos aqui, uma área, para a cidade viver, as pessoas conviverem. Um exemplo para alguns lugares do mundo, de administração de cidade, criação de espaços de convivência. Um espaço para os pedestres, criação de espaços 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 de espaços. Vou finalizando a filmagem. Um abraço e até a próxima, aqui em Londres. Tchau.